Uma chácara completa! É assim que eu vou definir a chácara de hoje. Com 4,5 hectares, aqui no município de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Uma casa muito boa, com 3 quartos. Você pode comprar com os móveis, com animais, com boi, com vaca, gente, muito legal mesmo. Muito fácil o acesso. Fique agora para relembrar essa chácara e se gostar, fale comigo. O telefone é 519-9428-1987. Essa é uma chácara muito especial. Bastante potreiro ou pasto, campo, né? Bem gramado, boa parte plana. Olha que bela casa. Uma casa com 3 quartos, cozinha, sala conjugada bem grande, varandão. Muito terreno em volta da casa, aproveitado para poteiro, para pasto, para animais. Olha que lindas rosas! Tem lindas flores também. Dá para fazer muita horta, tem abacaxi plantado, tem muita coisa legal ali. Tem um pomarzinho novo plantado no pátio. Árvores novinhas, de enxerto. Muitas rosas. Muito limão também. Hortinha, pessoal, uma hortinha completinha do lado da casa. Terra muito fértil, muito boa. Olha que bela casa. Toda reformada, toda arrumadinha. Casa de alvenaria com 3 quartos. Um varandão, bem bom. Essa é a cozinha, ó. Inclusive, tem a opção de comprar com os móveis. E com animais também. A casa está mobiliada. Você pode comprar com ou sem os móveis, tá? Ou com ou sem os animais também. Sofá está completo. Uma sala enorme junto com a cozinha. Um bonito piso cerâmico. Então, 3 quartos. Filmei dois, eu acho. Um outro quarto também. E mais um que eu acabei não filmando. Essa é a vista do pôr do nascer do sol. Banheirinho. Tem a opção de comprar com os animais também, tá, gente? Com cavalo. Com... Com... Com a água, com a mãozinha. Alguma coisa pode estar no dia ter vendido já. Mas depois a gente conversa no particular, ok? Aí está a casa. Muito espaço verde, muita grama, muita grama boa. Lá tem o galpão também com garagem. Aí uma... Um pouquinho da imagem do galpão. Cocheira. Pitanga. Olha que delícia. E as vaquinhas. Os novilhos bem bonitos, bem gordinhos. Que, se você quiser, também pode comprar junto com a chácara. Já vem com os animais. Olha que campo bonito, gente. Bananeiras plantadas também já produzem. São novas essas aí. E um belo córrego, um riachinho ali, um arroio. Esse não seca, mesmo no verão. Mesmo em estiagem, sempre correndo água. Um açude. Tem, inclusive, peixe. Tem tilápia ali. Eu vi peixe lá. E na parte do morro, tudo grama plantada, grama de qualidade, com diversas bergamoteiras. O campo é separado, umas partes ali, ó, pra fazer rodízio, né? No campo, no pasto. E tudo grama plantada. É um morro limpo, gente. Um morro com poteiro, tudo gramado também. Olha as bergamotas, mexerica ou tangerinas. Que delícia! Eu fiz a festa nesse dia aí. Ó, mais terra de morro ali, ó. Todo mato limpo por baixo, roçado, limpinho, limpinho, bem legal. Tudo cheio de grama plantada. Voltamos aqui perto da casa agora. E agora as imagens pra você do drone. Imagens aéreas. Pessoal, gostou? Então me liga. 519-9428-1987. Venha conhecer essa chácara. 4, 5 e poucos hectares. Em Santo Antônio da Patrulha. No Rio Grande do Sul. Muito obrigado. E aí E aí E aí